Eu não sei vocês, mas eu tenho escutado cada coisa boa a respeito da ração. É a ração Balance, claro, gente. Tem sido um sucesso e todo mundo que experimentou adorou. Para mães e pais de pet, o grande diferencial é ter a certeza de oferecer um alimento saudável, livre de corantes e aromatizantes artificiais. E para os cãezinhos, o benefício é uma alimentação saborosa, nutritiva e que proporciona muita energia para brincar. Sabe por que a ração Balance é tudo de bom? Vou explicar para vocês. Ela foi desenvolvida por nutricionistas veterinários, possui alto teor de proteína, vitaminas e cada nutriente foi pensado para o seu amigo de quatro patas receber uma alimentação superior e ter mais qualidade de vida. Balance, gente, tem opções para cães filhotes e adultos de acordo com o porte também, tá? Pode ser pequeno, médio ou grande. E você encontra nos sabores frango e vegetais e carne e vegetais. O melhor é que o preço não pesa no seu bolso e você encontra fácil aí no supermercado pertinho da sua casa. Se você ainda não experimentou, experimente. Vale a pena, seu cãozinho vai adorar. Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Brincadeira é assim, você vai fazer primeiro comigo, tá bom? Eu vou tentar ler os seus lábios. E aí, vamos ver quem é melhor aqui, se eu sou melhor ou eu descubro. É o fala que eu descubro. Eu aprendi a mula. Rebolar como a rainha do bumbum. Eu aprendi a bombar o bumbum. Pula, amiga, pula. Passa, passa, passa. Maria Odete. Maria. Odete. Maria Odete. Deu chiclete. Maria Odete, chiclete. Deu chiclete para garçonete. Maria Odete, chiclete, cotonete. O Bento e a Manu são loirinhos. Ah, o Bento e Manu são loirinhos. E olhos azuis. Olhos azuis. Dois pontos. Você fala. Você fala. E eu. Eu. Não entendo nada. Ah, você fala, eu não entendo nada. Três pontos. Sorria. 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 Você está sendo. Você está sentado. Sendo. Sendo. Filmado. Filmado. Quatro pontos. Eu não estou entendendo porque ele está comemorando. Você é ela que está ganhando. Você pode me explicar uma coisa? Por que ele está comemorando e você está ganhando? Ah, fico feliz por você. Ah. Puxa, a vida. Cadê o spray? Dá o spray aí que agora vai o meu fone para ele. Eu já dancei muito conga-la-conga. Ele nem sabe como é só. Fala direito, me ajuda. Eu já dancei muito conga-la-conga. Você já dancei muito conga-la-conga. Eu já dancei muito conga-la-conga. Eu já dancei muito conga-la-conga. Estou muito bom. Ele é muito bom mesmo. Não é não. Ficou três horas para decidir. A Gretchen comeu vinagrete dentro do Chevette. A Gretchen comeu vinagrete. Não, estou chocada. Não, estou chocada. A Gretchen comeu vinagrete dentro do Chevette. Dentro da onde? Do Chevette. Do Chevette. Está ligado o som, gente? Está ligado o som, gente. Não! Tami é com dois M's e um Y. Não, calma. De novo. Tami é com dois M's e um Y. Tami é? Tami é com dois M's e um Y. Ah, Tami é, não sei. Tami Miranda não é parente da Roberta Miranda. Tami Miranda? Não é parente da Roberta Miranda. Tami Miranda não é parente da Roberta Miranda. É, nossa. É bom. O Bento puxou a mãe, mas tem a cara do pai. O Bento puxou a mãe, mas é a cara do pai? É! Acertou tudo! Acertou tudo! Errou só uma. Só errou uma. Eu gosto de assistir televisão no mudo. Não, ele assiste. Então, espera aí, espera aí. Eu assisto stories no mudo. Ele assiste stories. Eu faço o livro do labial. Então, leia agora, leia agora.